Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lionel da Central e estamos aqui no Paladins para gravar mais uma gameplay da Central com vocês Estou aqui com o Hag, vai estar jogando comigo, tudo bom Hagzito? E aí galera, tranquilo? O Hag está indo de Pip, eu estou indo de Androxus e estamos com a Larinha, na qual ela está aqui batendo um papinho com a gente Como é que você está Larinha? Olá, eu estou... Cansada Cansada? Com sono Com sono? Mas a noite é uma criança, não fique assim, vamos jogar A Larinha que está se tornando uma melhor jogadora de League of Legends, graças a gente Estamos ensinando ela, ela já até teve a primeira partida PVP da vida dela, né Larinha? E você ganhou Matei uma pessoa, matei uma extra E você ganhou Larinha, está valendo, viu? E ganhei, 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 ganhei a partida Ah, mas vamos aqui no Paladins, estamos aqui... Ahn, você já jogou de Pip, Hag, ou não? Já, já joguei E aí? Eu ainda não joguei de Pip, e aí, qual é a do Pip? Ele é um healer, como é que é? Ele é um delícia Ele é um delícia E o que a delícia faz? Ele é uma May Healer Uma May Healer Não, não, perdoa, não é uma May, não Ele é uma... um Junkrat Healer Ah, entendi Só que peludo É, e foco, e joelho Hum, entendi Eu estou aqui com o meu Androxus O pessoal disse que se eu quiser um Reaper, tem que comprar o Lex Que é esse daqui, então eu estou juntando dinheiro para comprar o Lex E vamos lá, temos que capturar o ponto Vamos ver como é que a gente se sai Deixa eu ver a equipe deles Eles tem uma Sky Eles tem uma Kinesa Toma cuidado com a Sniper deles, hein Já matei aqui a Sniper deles Assim, como o sangue do Prime já foi expulso Oh, meu Nós estamos atingindo a Sniper Já matei aqui o tanque deles Já matei aqui o tanque deles Já matei um personagem Que é que saco Caraca, mano Esse cara aqui é muito chato Como é que saco Batei, só com o time Aí matei Vamos capturar o ponto Ai Levei machadada na cara Ele morreu Morri Levei machadada na cara Bonita Bora galera Capturando este ponto, hein Vamos, vamos, vamos Esse cara é muito chato Olha, eles estão em overtime A gente tem que entrar pra... A gente tem que entrar pra... Que saco, mano Oh, que saco Oh, que saco Caraca, eu estou aprendendo a jogar muito bem de Androptus Oh, lembrando que isso daqui é PVP, tá? Vocês não vão chorar aí nos comentários, não O Lion está jogando aí contra a bot Estou não Hahahaha Tem tanto de comentário que eu vi Acho que é bot Dois horas, eu achei que era PVP e não era Ai Cara, esse Groot aqui é muito chato Groover, muito chato mesmo Não é à toa que o White adora jogar com ele Vamos lá, eu estou de suprema Eu vou até o killtar pra... Pra contestar este ponto Oh, Rocinho Acorda, toma,aghetti Dois Horënt2 Prarotá-lo Aç Environment Será melhor Apontá-la Está funcionando Está funcionando Estou trabalhando Não Eles nosоты Perdiou Canto Amor da foda, retroceder... Caraca, mano, sou também o deus aqui de Androxys. Acho que foi eu te curando com a foda. Ah, Hag, você está fazendo a sua função de forma excepcional. É, então você também está chorando o quê? Mas eu não estou chorando, eu estou te parabenizando. Ah, obrigado, Blay. Obrigado. Como você está fazendo? Sou eu. Vem aqui do lado. Pegar uma armadura, uma armadura. O que eu vou desgraçar? Massacre! 7, 6, 5, 1, 3, 2, 1... Aí, boa galera! Pô, estamos jogando bem, pô. Estamos sim. É esse jogo aqui que o pessoal curte que a gente joga? Tipo, quem que joga esse jogo mesmo? Como é que é? Esqueci. Estou tentando lembrar o jogador youtuber aqui. Ah tá, o Patriota, o Patriota que joga esse game também. Patriota que joga também o Paladins. O pessoal gosta de... O pessoal gosta de... De... Pessoal que gosta de ver também o Paladins. Que gosta de Overwatch, os dois jogos são bem similares. Então o pessoal gosta de ver a gente jogando o Paladins. Então vamos aqui com o Paladins. 3, 2, 1... Olha, quem sabe o pessoal aí não tem uma surpresinha. Só vou deixar no ar também. Só vou deixar no ar também. Ei, louco! Que spoiler é esse, Sr. Hag? Não, eu tô falando nada não. Só vou falar agora. Nossa, o Dark. Buenos dias. Olha só o White aparecendo aqui. Olha só, o Gregorio vive! Eu estou me sentindo muito bem. Amei, né? Vai dar uma semana de dois. Ah, cara... Foi foda. Não, mas ontem já tava um pouco melhor já. Mas não tava tão disposto como hoje que eu dormi tipo das 3 da tarde até agora. White, estamos aqui no Battlegrounds e eu levei uns chiripapo aqui. Muito pra Sniper. Battlegrounds? Como assim Battlegrounds? Falei Paladins. Não falei Battlegrounds não, falei Paladins. Você falou... Você falou Paladins, entendeu? Eu ouvi Paladins. Viu? Eu falei Paladins. O Harry, você estava jogando Battlegrounds agora a pouco. Por isso que você está com Battlegrounds na cabeça. Ah! Eu quero mostrar um negócio lá. Mostre-me então. Estou aqui com o Ragnopaladins. Eu comecei ontem a trabalhar naquela música que eu falei que ia fazer. Eu preciso que tu me mande só os bagulhinhos do Reaper. Beleza. Estamos gravando Paladins. Vocês estão gravando agora? Estamos gravando agora. E queremos a sua presença em breve. Que legal. Acabei de entrar do nada na gravação. O Hag, atrás aqui. Atrás de você, Hag. Atrás de você ainda, né? Eu vou falar de... Diga olá pra gravar seu server agora. Eu vou falar isso. Ou a gravação. Ou a gravação. Ou a gravação. Que bom que eu entrei com o Cinder e não peidando, né? Caraca, mano. Melhor pra fora do que está que o outro. Eu morri. Que veneno. A vara é a amiga mais homem que eu tenho com a minha vida. O quê? O que foi? Eu só citei Shrek. Está funcionando! Está funcionando! Está funcionando! Olha! Vamos lá, mano. Apera, vocês estão gravando sem falar nada? Não, a gente tá falando aqui com o público. Caraca, tem uma árvore de boa. Meu Deus. Eu não quero morrer, não. Eu morri. Enfim, o inimigo é um golpe de golpe. O tempo está chegando. Deixe eles entrar na rampa, vamos lá. Vamos lá galera, faltam 40 segundos e a gente tá tipo a 2 metros da base. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. A gente tá perdendo por causa do AI. Tudo que morrerão serão roubados. Como é que é o negócio aí? Caraca, o que passou? 30 segundos permanecer. Fica de boa aí, cara. Olha o seu papel aí, no jogo. Eu preciso de healing. Estou aqui. Ae, ela morreu. Ela morreu. Vamos aproveitar para avançar. 15 segundos permanecer. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é que estou fazendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caraca mano, a gente vai ganhar overtime ainda. Eu preciso de uma delineada. 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 Estranha agora, amigos. Fihag, você consegue. Oute, salve a equipe. Oute agora, quando possível. Oute, já outei. Lara, assiste o vídeo que eu mandei no grupo. Ah, meu Deus, falta tão pouco. Vamos, galera, a gente consegue. Ah, a hora que tu quiser. Não, então tem que sair agora. Não, então tem que sair agora. Oh, m*********, m****. Boa, galera. A gente ganhou, cara. Muito bem. Não, eu ganhei, né, filhão. Porque eu fiquei segurando as pelotas sozinho aqui. Mas eu também fiquei, Hague. Não se valurei sozinho, sua... Fuinha peluda maldita. Devo lembrar que todo objetivo de tira e carregar carga, o importante é matar. O score é o que vale. O importante é o score? Ah, beleza. Então... Exatamente. Então eu estou ganhando aqui, estou com vinte e oitabats. GG. Eu não sou uma foinha. Que diabo de animal eu sou? Então, você parece ser uma raposa metamórfica. Você parece ser um feneco, uma... Não, feneco eu não sou, não. Feneco, uma raposa, não sei o que que é. Você é uma foinha. Eu prefiro manter como foinha, cara. Foinha é mais interessante. Ou então, meu patrono. Qual que é o meu patrono? Topeira. Topeira. Então, eu prefiro pensar que é uma topeira. Topeira. Olha, seu patrono é dez de dez, hein, mano. Eu sei, Lara. Eu sei que você queria ter um patrono tão legal quanto o meu. Olha que inveja você está passando. Muito inveja do seu patrono, viu? Oi? Muito inveja do seu patrono. Eu sei, Larinha, mas tudo bem. Um dia você pode ter um patrono tão legal quanto o meu. Ai, que pena, né? Seria um... Eu espero que sim, né? Porque... Olha, uma topeira tiveram dez de dez um gavião, né? Um patrono. Um patrono. Acabou a gravação? Não, ainda estamos aqui ganhando. Só, só, só essa rodada. É que eles ficam quietos do nada, eu acho que acabou a gravação, velho. Ai, morri. Me avisa quando eu puder começar a peidar, porra. Calma, White. Calma, que violência. Tô segurando aqui, velho. Vai, gente, entra no ponto, meus amores. É só você se mutar, cara. Entrem no fundo. Não, eu gosto de fazer no vídeo. Vi o vídeo, Lara. Tô abrindo aqui, calma aí. Paciça. Essa, essa é a nova música do Reaper. Não dá spoiler no vídeo. Mas é a nova música do Reaper. Daí eu vou fazer um bagulho com ela. Aí tem o descrito aqui. Paciça. Eu vou fazer um bagulho com ela. Eu vou fazer um bagulho com ela. Vamos, galera. GG. Muito boa, viu? PVP e a gente ganhou lindamente 4 a 1. Fica aí a prova de que a gente também sabe jogar paladins. Não é só bot. Pra vocês não ficarem chorando aí nos comentários. É, mas tá contra bot. Assim é fácil. Chupa aí o bot aí. Ganhamos lindamente em overtime, cara. Chupa esse bot aí. Seus bebezões. Rag, o que você achou dessa partida fantástica? Eu acho que finalmente tem uma pessoa que não é bot. Como é que é? O único bot no jogo é o Lion, né? Certamente. A gente tirando o Lion não tem mais bot. Não, não. Só o Lion. Só eu mesmo. Só eu mesmo, seus mal amados. Muito bem. Essa foi a nossa gameplay aí de paladins PVP. Jogamos aí contra pessoas reais pra vocês verem que a gente não é fraco, não. Olha, eu quis te fazer uma pergunta. Você não me ama, não? Claro que sim. Amo você, amo a Lara, amo todos vocês. Mas vocês estão, né, de olho cego virado pra lua hoje. Porque não é possível que vocês estão falando mal de mim tanto assim, gente. Pra que isso? A gente já zoou tanto a Lara que não tem mais graça. Ah, entendi. Muito bem. White. Eu já tô... Já chamamos ela de borracha Bic, de MC Brinquedo. Foi tudo, né? Já tá calejada, já. É, eu tô calejada, cara. White, entre no Paladins para gravarmos uma gameplay com você. Beleza? Beleza. Estamos aqui te esperando. Enquanto isso, vamos terminar esse vídeo, né? Porque já deu. Fica pro próximo episódio. Se você quer ver a gente jogando com White, vai ficar esperando o próximo vídeo. Galera, não se esqueça de se inscrever na central, de clicar no nosso sino de notificações e checar as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.